E ele falou uma coisa que realmente é verdade, né? Ele tava com o pensamento muito à frente, né? Tava. Porque são músicas que... Tá, mas se a gente tá vivendo agora uma era de resgatar o que foi feito nos anos 90, quando a gente tiver em 2040, o que nós vamos ouvir? Fala aí. É uma boa pergunta. O que você acha que a gente vai ouvir? O que nós vamos ouvir? O que você acha? Em 2025, 2030. Resta saber o que nós vamos ouvir, né, pai? É. Verdade. É tipo... Porque o que fizeram nos anos 90 é mágico, é genial, mas uma hora aquele acervo ali acaba. Sim. Porque tem muita gente resgatando muita coisa disso. Já chegou meio que você acha que já chegou no limite ali, no caso disso? Não, não chegou. Ainda falta muita coisa. Ainda tem muita coisa pra sugar, mas vai acabar. É uma hora... Aí em 2030 a gente ouve o quê? É. E isso é porque cada dia tá mais difícil, por exemplo, não se lança mais um CD inteiro, né? Agora é sempre lançamentos menores e tudo mais. Aí fica cada vez mais difícil, né? E as pessoas querem lançar coisa lá toda, né? É, mas eu acho que em 2030 a gente ainda vai ouvir o que a gente tá ouvindo ainda. Eu vejo que tem um acervo de músicas que a gente tem ouvido e até feito releituras. É como se fosse... É... Vamos falar, assim, com toda simplicidade que todos nós somos fãs. A música do Roberto Carlos vai ser imortal, né? É. Você vai ouvir Lady Laura... Pra sempre. O meu filho vai ouvir, o meu neto... Quer dizer, então é esse movimento dos anos 90, ele não tem limitação, né? Mas eu entendo a colocação do Cezinha e realmente é uma preocupação, né? Porque você vê que chega... É, eu tô falando, eu falei isso pela genialidade do Bira, entendeu? Porque muito do que se reedita hoje foi o que ele fez lá atrás, né? Nessa ideia de ser... Não só ele, também tem outros produtores, mas assim, sei lá, 60% ele, pode se dizer assim, 50% e 50% os outros. Aí eu tô falando isso como uma preocupação, né, cara? Porque... É... Vamos dar um exemplo do Pique Novo. O Pique Novo é um grupo que tem uma discografia grande, entendeu? A gente pode chegar e fazer um disco agora só de inédita, né? E ter uma aceitação boa. Vamos lá, fizemos um disco com 10 inéditas. Tem uma aceitação maneira, mas o cara que é fã, ele vai querer no show, ele vai querer ouvir lugares, ele vai querer ouvir Uma Estrela. Ele vai querer ouvir Ligando os Fatos, ele vai querer ouvir Pelúcia. Ele vai querer ouvir o que... Porque parece que não, mas Ligando os Fatos nós gravamos em 2009. Nós gravamos em 2009, não. Ligando os Fatos nós fizemos o DVD em 2009. Foi em abril de 2009. Mas a gente gravou, foi pra rua em 2008. Finalzinho de 2008. É. E parece ser uma música de hoje, mas essa música já é uma música antiga. É, você citando, falando da... Ligando os Fatos. É um momento até da gente, mais uma vez, agradecer o Menos é Mais. Porque os meninos trouxeram essa lembrança da música, que ela foi rotulada por nós, registrada por nós. Mas houve esse complemento dessa interpretação deles. E a gente tem que celebrar e agradecer, porque a gente está vivendo também um momento muito bacana através dessa lembrança deles. Então, assim, eu fico muito feliz que a música tem essa junção, né? Essa cumplicidade de a gente poder estar marcando um momento que, poxa, hoje, a Ligando os Fatos, parece que, como o César falou, parece que foi gravada hoje por ela estar tão quente. Mas, cara, e aí os garotos já aqueceram e foi bacana. É, eles têm um mérito bem bacana nessa... Nessa volta da Ligando os Fatos. É porque, nesse período, a gente ouviu muita coisa, né? A gente estava até comentando. Sim, sim. Gente dizendo que vocês tinham achado ruim, que não sei o quê, querendo criar, talvez, uma situação, rolou isso? É, assim... A minha filha, numa certa feita, me perguntou, pai, você já ouviu a música com outro grupo? A tua música com outro grupo? Falei, poxa, já ouvi. Ela, o que você acha? Falei, achei belíssimo. O que é isso? Você achou? Eles roubaram a sua música. E aí eu tive que falar com ela, explicar para ela entender. Falar, ah, tá, é uma releitura. E eles lembrarem. Então, foi legal. Falei, foi maravilhoso. Porque, assim, a gente hoje tem certas situações da música, né? Que a gente tem vivido através de uma pessoa que lembra. É. E o que está acontecendo muito, hoje eu vejo uma galera regravando músicas, tipo assim, nós regravamos agora, sem perceber, do Cecil Muniz, como o Vitinho também, com o Pichote, regravou. E eu vejo o Cecil Muniz trabalhando bastante, fico feliz, porque isso fortalece o nosso segmento, né? É verdade. Pô, e o novo também é legal, né, cara? Você ter o novo é bacana. Porque o mercado tinha esse lance de rejeição, né? Então, tu vê os garotos do Menos e Mais vindo com uma proposta... A gente fala garoto porque... É, que a gente... A gente tem um pouquinho mais de estrada, não... Não, sim, claro. E os caras têm uma musicalidade, sabe? Tu vê que o... Uma verdade dele. Uma verdade, é. Tu vê que o show tem uma... Eu ainda não assisti o show, mas eu acompanho algumas coisas, né? Que eu procuro estar sempre antenado. Então, a gente vê que os que... Eu até falei isso em uma outra oportunidade. Os grupos estão caindo dentro, cara. Não tem mais ninguém de bobeira. Está todo mundo se dedicando. Está todo mundo buscando. Está todo mundo estudando muito. Está todo mundo vendo aquele grande que erra. Falando assim, pô, o grandão errou ali. Então, vamos por aqui. Porque o grandão caiu aqui. Ele é grande. Ele caiu aqui. Caiu dentro desse buraco aqui. Vamos para lá. Vamos para lá porque... Não é porque ele é grande que a gente tem que errar junto com ele. Vamos por aqui. Antes, se você tem grupo, se você quer fazer um audiovisual bacana, quer aprender o que a gente faz no canal do Leandro Brito, que ajudou a impulsionar tantos trabalhos, a gente tem um curso aberto. A turma está já aberta para você se inscrever. O link está na descrição. Comunidade Fora da Média. Se inscreva lá para a gente poder passar para vocês as dicas ali do YouTube, que é uma grande ferramenta, né, Xande? para poder divulgar os trabalhos hoje em dia. O YouTube é uma ferramenta importantíssima, né? Ferramenta muito importante. Isso. Tem um segredo. Se você quiser pegar os segredos, vai lá na minha comunidade. O link está na descrição. Corre lá que tem vagas para você.